Olá, tudo pronto? Foi dada a partida para o Grande Prêmio Arco do Triunfo, versão 2012. Vai tomando a primeira colocação, forneando Ernest Hemingway. Ernest Hemingway tem cabeça levantada para Zulemia. Forneando na segunda colocação, Mikael Klink aparece em terceiro com Highland. Correndo em guarda, Great Heaven corre quinta, ventinho, sexto, Robin Hood, em sétimo, Camelot. Forneando em o eitavo, Masters do que vai em nono, São Noir, correndo décimo, Beige, décimo primeiro. Charita aparece em décimo segundo, Yellow and Green décimo terceiro, Simão décimo guarda, Meandro décimo quinto, San Nicolas Bey, décimo sexto, décimo sétimo. É o japonês, Alessandro Febre, de uma colocação, correndo a leção, Kisan Puro. E segue mandando no palo, Ernest Hemingway. Aqui por fora, Robin Hood em rápido galão, já tomou a segunda colocação, Ernest Hemingway é ponteiro, com Robin Hood correndo em segundo. Micael Klink, correndo na terceira colocação, com Solimia, correndo em guarda, Great Heaven corre quinto. Na sexta colocação, Masters do que, em sétimo, Camelot, na oitava colocação, Highland. E segue mandando no palo, Ernest Hemingway, tem cabeça e pescoço, meio corpo e um correnteiro para Robin Hood. Na segunda colocação, Micael Klink por fora, em terceiro, a cabeça, Solimia, de Arminho Branco, correndo na quarta colocação, Great Heaven. Correndo em quinto, o passeio, que é sexto, Camelot nos paus, correndo em sétimo, San Juan, pelo centro do pelotão, correndo em oitavo. Hélène, o renom no beijo, em décimo, San Nicolas Bay, 41º, depois na sequência, Aventino, Neandria, Lundgren, Charita, Simbun, o passeio, e o último continua, Kessentur. O Ernest Hemingway acelerou, treino na vanguarda, ele tem três, quatro e cinco, para Robin Hood, em segundo. Micael Klink, correndo em terceiro, Solimia, por dentro, em quarto, Great Heaven, correndo em quinto, Massa Stroke, em sexto, Camelot, correndo em sétimo, e vai só no A, B, Riza, Nicolas Bay, Highland, Charita, May, Andriello, em grande, Aventino, Simbun, o feio, Kessentur, contorna a curva de chegar e entram pelo Revenaldo, o grande prêmio, o arco do extremo da ponder, Ness Hemingway, tem cabeça, Solimia, já botou do lado, Solimia, tomou a ponta, rocada e trevando, Great Heaven, tomando a segunda, a colocação, Massa Stroke, botou o terceiro, Highland, a corna em quarto, e Ellen Green, por dentro, em quinto, Camelot, e depois, Orfebri, correndo, bate, por fora, Orfebri, tomou a quinta, tomou a quarta, tomou a terceira, e vai tentando, e vai tomando a primeira, a colocação, em rápido, os galões japoneses, dominou a situação, Solimia, correndo em segundo, o jovem, vai fazendo o jogo na hora, e tem dois coros, andando para a cerca, externa, interna, por dentro, na ponta, o Camelot, Orfebri, Solimia, correndo em segundo, e na ponta, Solimia, vai reacionando, por fora, e Orfebri, tem cabeça, Solimia, avança, por fora, vai tentando, na primeira colocação, Solimia, torna a cruz, é uma paz, incrível, Solimia, reacionando, venceu o Barco de Rio, em 2012, sobre Orfebri, que foi jogado de fora,